Olá, amigos do Mundo Áfia! A Copa Áfia Lagoas vai começar! Vamos mostrar um pouquinho do making of a uma hora da chegada da primeira delegação ao evento que debuta no Caribe Brasileiro. Vamos mostrar um pouquinho da recepção. Vem comigo Jackson, vamos mostrar um pouquinho essa entrada do hotel que tem o tema da literatura, todos os escritores portugueses, brasileiros, britânicos, é uma maravilha. Vem comigo Jackson, vamos embora! Quando os nossos clientes chegarem vão ser recepcionados aqui pelas meninas do spa que vão fazer algumas massagens de amostra para a turma. Aqui nós temos a champanhe, toda a decoração regional de Alagoas. Vamos entrando um pouquinho mais. Ali Jackson dá a tomada lá da nossa equipe multicampeã jogando, jogando bilhar, esperando para dar as boas-vindas. Olha o Pimba lá, Caiber, Hugo Botelho, todo mundo chegando. Olha lá, o Michel Santana chegando. Vambora! Vem para cá, Rose, tudo bem? Vamos mostrar um pouquinho de como nós vamos organizar essa semana. Ali bem de longe você já vê o QG da Áfia, que funciona 20 horas por dia, dando atendimento exclusivo para os nossos clientes em português e em alemão. Aqui nós temos os nossos banners que são atualizados diariamente mostrando os resultados dos jogos. Ali nós mostramos o banner das Olimpíadas. Olha aqui, olha que beleza! Olimpíadas! São 17 modalidades. Ali o nosso QG. Olha ali a última reunião. Mostra lá, Jackson. O último ajuste. Estamos a uma hora de receber a primeira delegação. Delegação que vem de Brasília e de Manaus. Olha o hotel. Vamos dar uma chegada para mostrar. Que coisa linda esse hotel. Ali um pouco da nossa programação. Vou sentar aqui o nosso amigo. É! Curta o seu sonho! Viva a sua paixão! Curta o seu sonho! Viva a sua paixão! Curta o seu sonho! Música Legenda por Sônia Ruberti